Tudo brilhando, parece a ponta desse beck carburando Estou com o Guaraú, o Ivano Célula cheia, ela me rodeia Odeia as presença, que é exclusividade Gosta de mentir, mas sem dar de verdade Menor R e B2 Eu vou acionando, eu sou esses O que eles merecem, tipo E aí, Menor R? Gosta o caralho? Pode dar um abraço aí Isso Suave? E aí, pensa meu parceiro Preto Começa? Menor R conversa Menor R ganhou, pediu pra conversar de novo Vou fazer aquela hora do... É E aí, vamos que vemos? DJ A, desolta Isso aí se faz dois E aonde é? Melhor batida das batalhas Chama no chão, os caralho Tudo junto É assim ó, é assim ó Bata esse cara na leite Mata esse cara na leite Mata esse cara na leite Gente a, gente a Deus Mas a outra Mata esse cara na leite Mata esse cara na leite Mata esse cara na leite E aí Te ensino a fazer rima, cultura e indisciplina porque eu sou um monstro predominante Na primeira fase eu vou matar o preto porque ele não passa de uma cadeira irrelevante Então já vamos pra frente, fazendo freestyle porque você vai perder e avança Por isso que, ô meu mano, nós estamos espaços à frente e você não me alcança É um jogo de chadrez, você não é feliz fazendo freestyle Por isso que agora, meu mano, eu já tô na batida E esse cavalo não vai ser à frente nessa corrida Saiba por que, ô meu mano, que eu vou te matando, não tenho uma alternativa Eu tô muito longe da linha de chegada, mas tô mais longe ainda da linha de partida E não te avança que não importa, não tem problema, meu mano, fazendo freestyle, olho a olho Atitude, por isso que você não mostrou pingo da sua virtude É desse jeito, você sabe que eu não ramelo, na sua frente menor eu não amarelo O preto aqui não é cadelinha, aqui nessa rinha o preto vai ser com caramelo Tá entendendo, meu mano, eu chego aqui no combate Você tá ligado que eu tô pronto aqui pra fazer arte Você trombou com o preto que veio do gueto, então você não vai arrumar nada porque aqui ele te bate Mano, o que que você veio falando? Você tá ligado ao compromisso Dizem que o preto é irrelevante, eu já tava meia cota Antes de você fazer isso Então tem que respeitar quem tá a uma cota Porque você tá ligado que você é chacota Você veio hoje, né, seu aniversário Só que o seu presente vai ser uma grande derrota Porque você não manja a que derrota Porque você ainda não fez o seu caminho Então calma que você é bem fratinho Não vem pagando que você é só um garotinho Você tá ligado, né, meu truta Porque eu vou chegando Mano, essa que é a parada Tem que respeitar quem já tá a uma cota Pode ter o mesmo boot, mas nunca a caminhada Tá ligado, né? Rádio de qualidade, gente, essa batalha é da Neste, tio Aê, vamo que vamo no barulho e na vontade, certo? Barulho quem gostou das imãs de Menor R Barulho quem gostou das imãs de Lucas Preto O parceiro Preto ganha o primeiro rádio, certo, pai? Esse aniversário ganha, amor? Pode, pai, porque aí é só dar um parabéns Vai pra esse lado Aê, quem terminou? Começa! E tudo que vai! Então volta comigo aqui de EAD nessa fita aqui Essa fita aqui de EAD nessa fita aqui Qual que é a ideia Você tenta fazer sua rima Mas na disciplina sua rima é mó véia Por isso que o preto te quebra Você tá ligado, essa aqui é a assembleia Falou sobre linha de partida Hoje eu te parco, pique pangeia Vai levar na mão pra tua camisão Isso aqui não tá lá na televisão Você é fraco menor, entrou no BO Que cê trombou mais doidão do que você Então vai aprendendo a fazer o RAP O meu vulgo é LP Se não me conhece, cê vai conhecer Então vai ver no chão o ICBC Cê tá ligado que eu brinco com o mic Enquanto você já chegou agora E ainda já é puta de like Então o preto faz isso daqui Cê tá ligado, não vem atrás de hype Eu faço a rima independente Dos kits da Nike Dessas fita você tá ligado Mano, que esse que é o compromisso Sem kit da moda ou versátil Cê tá ligado que minha vida é isso A gente é caramelo, não amarelo Fazendo a rima, o menor te tomba Encurecimento até o caramelo vai ser derretido nesse micro-ondas Mas agora a pangé já foi Jogou cê tá osso, pangé é separação dos continentes A sua cabeça separada do seu pescoço E tá a hora, porque é uma caixa de surpresa Antes de Nike adida Pes assim, tem comida na mesa Então cê tá errado, meu duta Fazendo freestyle agora na improvisada Você falou se pode ter o mesmo tempo Mas não é a mesma caminhada Sabe por que fazendo freestyle agora? Meu mano, você tá louco É meu aniversário pra comer agora Agora já rimou na hora Você vai embora Eu te atravo, já rimo agora Sabe por que? Meu mano, como eu disse Isso daqui não é uma fruta, não é uma mora Isso daqui não é uma verdade Por isso que agora cê tá louco Pra comemorar a sua morte Só se for no dia dos mortos Magro doido, hein? Aê! Próximo de rima Barulho quem gostou das rimas de preto Mentir, mentir, mente Barulho quem gostou das rimas de menor R Só pra confirmar Barulho quem gostou das rimas de preto Menor R Preto para a próxima fase Certo, família? Barulho pro menor aí Que mandou as rimas, tio Sem maldade Posso admitir que cê é quente Mas no peito só tem espaço pras correntes O tipo que brilha não que tira a liberdade Fica o inveja tudo sem nem saber da metade Nós é raridade igual as peças no cabide Alvo de comentar